Fala galera, eu sou a Nath Eu sou a Lett Silveira E tá começando mais um vídeo diretamente Mansão Love Funk Uau Gente, hoje Eu e Lett Silveira vamos trolar quem? O Fernandinho, porque eu estou cansada De ser trollada, então tá na hora De trollar ele Os humilhados são mais altas Les, e o que você vai fazer? Então, eu vou trolar o Fernando Falando que eu gosto dele Mas que eu tô começando a gostar de outra pessoa também Nossa, você vai ficar muito brava Eu gosto dele de outro Ele vai ficar muito brava Nossa, eu acho que ele vai surtar Imagina se ele fala que tá gostando de outro também Nossa, aí ferrou, hein? Aí vai virar o petisco com o peticeiro E aí eu vou surtar Mas é isso então, gente A gente vai tentar colocar a câmera escondida em algum lugar Se não desconfie E a Lett Silveira vai desenrolar com ele lá E vamos ver o que vai acontecer Enquanto isso, coloca o dedinho no like, né? Que mais? Comenta, compartilha com todo mundo Se inscreve no canal E já ativa o sininho de notificação Que vai vir muito vídeo pedrado É isso, aguardem Pronto, galera Posicionamos a câmera aqui Nesse quarto Ih, vai ser no colchão mesmo Lett Silveira Só pegado, viu? Que o horário não permite O horário não permite O horário não permite Graças, não vê aí Três e vinte Agora que for umas três e vinte e cinco Vinte e seis Você dá umas tossidas pra eu entrar Vou ficar ali fora Vou lá chamar o Fernando agora Vou dar umas tossidas Dá uma volta Senta aí que vai te explicar É, calma, sinta aí que vai te explicar Daqui a pouco eu volto Não, 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 ainda não, hein? Não tranca Ah Olha o que? Fernando Tá, esse negócio é tudo mentira, é só porque eu precisava falar com você e eu não sabia como falar Eu contei pra nada Você não foi sincera? Gostosa Ah, não me encosta Não me encosta, é porque eu não estou encostando em você Vai Enfim, é que eu queria conversar com você o assunto Sobre Eu odeio o que eu quero É o que? Eu odeio o que eu quero Você vai ficar me afobado Sobre? Pra você ir Não Fala Ó Ó o que garoto? Ó Nossa, eu estou chegando Fala menino Atentado, encardado Filha, fala o que você quer Eu quero conversar com você Sobre uma coisa Só que tipo É uma coisa séria Então não dá pra falar Ai 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 Tira Ai desculpa Não sei Quem está brincando é você meu filho Desculpa É enfim Desculpa Não Desculpa Não Então Você não está merecendo minhas desculpas Mas tudo bem Desculpa 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 Não Não Desculpa Você fala sim ou não não pode falar Me desculpa Não Vai Me desculpa Hahahaha Porque eu só falo sim né Me desculpa Me desculpa Vai eu te desculpa Vai fica quieta Desculpa Certeza Eu já falei que sim Fernando Chega esse assunto Então Eu vou pra desculpçar Deus Dá pra desculpa Por que? Por que? Deve que eu tenho que desculpar Não vou me desculpar Não Por que? Por que? Por que eu tenho que fazer isso? Desculpa. Estou achando. Falei o que eu vou te falar. Ah, desculpa. Eu te amei. Eu te amei. Ai, garoto. Fala. Você fica fazendo graça. Desculpa. Então, eu... Então, eu queria falar... Desculpa. Fala! Ai, não! Quem está me rindo? Você quer que eu te bato? Ai... Essa não é uma unha, não. Essa não é uma unha, não. Para. Vem cá. Vem cá. Fazer uma massagem, coisa que eu vou falar. Vai, Bia. Eu gostei. Ai. Então, o que eu queria te falar. Ai, Bia. É que... Você sabe, né? Eu gosto de você e tal. Mesmo você sendo super chato. Fazendo eu querer te bater 24 horas por dia. Inclusive, agora. Você me rasgou. Mãe. Por que que você quer que eu te rasguei? Então, como... Eu queria te falar assim, sabe? Sabe que eu gosto de você e tal. Mas você... Puxa, o que é isso, né? Pessoal no pescoço. Isso é muito bom. Faz uma massagem de mim? Fala! Tá. Fala. Eu aprendi de uma vez. Mas... Você me limpa de quatro horas, tá? Mas tá bom. Não, eu quero que você vá dizer até um ponto. Deixa eu falar. É porque envolve você. Tipo, o meu sentimento por você. Mas envolve outra coisa. Então, como eu tava... Querendo te bater assim... Até que eu não sei como falar isso. É só você... É só você falar a boca. Deixa eu falar. Enfim... Talvez... Tá feio, tá? Talvez, assim... Eu esteja gostando de você... É. E talvez... Eu esteja começando a gostar de outra pessoa, né? Não. Me solta. Não, calma. Ó, me solta que eu vou descer. Não. Não. É sério, ó. Não, não. Não, não. Calma, Fernanda. Ai, quebrou meu dedo. Então, só pra você me soltar. Não. Me solta. Não. Não. Não, Fernanda. Fernanda. Não, o que, filha? Tá dessas, né? Não, Fernanda. Deixa eu conversar com você. Tá. Ana. O meu dedo da sua cara. Pode falar. Olha pra mim. Não. Não, não vou olhar. Tá nessa, né? Fernanda. Não, não quero olhar. Depois de você decidir da sua vida, aí você fala. Vai. Olha que você quer. Fernanda, aí que talvez tenha ficado a próxima pessoa aí. Tipo, sei lá se eu tô começando a gostar da outra pessoa. Mas eu gosto de você. Inclusive, vai lá também que eu me vou gostar da outra pessoa. Que? Tá nessas, agora? Mas não é culpa minha. É um maluco no meu coração. Não. 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 Eu vou ir, tá? Fê. Sai, tira a mão de mim. Não é igual a sua mãe em mim. Fê. Não, não é igual a sua mãe em mim. Fê, para com isso. Não é igual a sua mãe em mim. Não é igual a sua mãe em mim. Fê, me entende. Fala. Me entende. Fala, eu tô aqui, ó. Me entende, por favor. A Zé, que tá assustada comigo, aí se eu posso não falar que eu tenho que sair com outro, então tá bom. Não, eu tô falando que eu vou ficar com esse outro. Tô falando que eu posso estar tendo sentimentos. Quer dizer, eu ter sentimentos com a pessoa, não sei porque que eu vou ficar com a outra pessoa. Sai, não, não, não. Me solta. Não, não, não. Ó. Tirou de mim. Sai, Letícia. Fernando, vem aqui. Vamos lá, o papo aí, ó. Ai, você tá me furando. Eu não consegui ter essa ideia. Já era, não gostei. Não, eu só tô falando. Não, não gostei. Não quer dizer que eu vou ficar com a outra pessoa. O meu sentimento maior é por você. Olha, Letícia. Tá certinha? Vida. Não, tá certinha, Letícia. Já era. Fernando. Tá, fala. Você gosta do que? Você é exótico. Entenda. Não quer dizer que eu vou ficar com a outra pessoa. Ah, essa é a pessoa que eu sei que só senti uma opção. Não, você é minha primeira opção. Não. Não. Você só vai com ser a segunda. Não, não, não. Me solta com você aí. Não, não, não. Ó, ó. Não, não. Não, não. Não. Mano, eu não sou brilhante aqui, não. É moral mesmo. Deixa eu gravar a outra opção. Mano, eu quis te falar pra ser sincero com você. Tá. Eu não gostei. Fernando. Não. Fernando. Você vai me soltar? Não. Com certeza? Não, eu não quero que você saia aqui brigado comigo, ou pensando que eu vou ficar com outra pessoa. Tá bom. Eu não vou tirar uma opção. Não. Não. Eu vou tirar uma opção e eu já volto. Não. Confira, hein? Não. Fê, pera. Eu vou te contar. Fala. Fica deitadinho. Vamos ver. Fala. 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 Fala.